O Malfagafo Jazz eu comecei a gravar em 2010, sem a pretensão de fazer um disco solo ou de ser um trabalho meu. Gravar ideias que surgiam da minha cabeça, dos meus estudos. Essas ideias tinham tomado uma cara e já tinham um conceito e eu achei que era um momento que eu já tinha uma maturidade para lançar o meu primeiro disco. Aplicando tudo o que eu aprendi tocando com os outros artistas ao decorrer da minha carreira, colocando um pouquinho de cada um. Então o silêncio aonde ele entra, o excesso aonde ele pode ficar bacana. Todos os músicos que eu queria que participassem, que eu convidei para participar do disco, estão no disco. Eu tenho total liberdade de chegar e de criação. É um trabalho profissional e um trabalho de família, porque eu tenho todos os meus amigos participando junto comigo. Eu voltei ao show, eu fiz o lançamento em São Paulo em novembro de 2012. E a gente começou a fazer a turnê agora em 2013, Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Se Deus quiser, eu vou fazer uma turnê na Europa ainda esse ano. Cada show eu tenho um convidado diferente para fazer. E isso é uma cara totalmente especial para cada show. Eu já fiz com o Jair Oliveira, com a Tabata Fer, com o T-Bless, com a Lan Lan. A gente vai adaptando o repertório com essas participações. Eu dou total liberdade do convidado para fazer mais ou menos o que ele quiser. Dentro do conceito do show, o público nunca vai ver o mesmo show. Cada show em cada cidade é bem diferente. É um disco que tem muita textura, muita cor. Então, quando você ouve, você consegue viajar para um lugar. E quando você vê, você viaja para outro lugar totalmente diferente. E quando você vê o jogo, você vai para outro lugar. E quando você vê, você vai jogar do jogo, você vai jogar do jogo. Agoravalue pode, você vai jogar do jogo, você vai jogar! E quando você viu, você vai jogar do jogo, você vai jogar! Quando você vê, depois deじmeros, eu vou jogar com cola e rod介os! Então, quando você vê, eu vou jogar do jogo, presidente Wow Roz видео! Vamos noermane, vamos lá! E aí! Vou jogarone minute-barr you! Obrigado.